Eu vou te falar.. ...vindo as famas.. ... ... ... ... ... 82 anos de infância, 85 anos de infância, um agosto de infância, 80 anos de infância, em que a gente tem que fazer isso. Se inscreva no canal. Hino médio Mãui tekelangi, iawamaimua e matapa o halokau. O hakemaiai kau Mãui, mõi kaha inga apulatú, ai hou eiki, hou tamaki. Rahifa maiai ngai palamite, ai alo tolum, mõi tangata whana. Fina eutuvai, mõi tuingaika, ai sipi tangata, mõi mea fua. Tolonga o maafleere mõ maafutok, ai humu tangata mõi humu mual. We, e tau tegi hia, hoku fai ngata. Heu ka maanawai ka iau, kau ka tukuangi hei kaitau. Ie hulu fau, ai gu fai ngata yani. Heu maa vae, guokoni. Uemua leu fofofon atu. Ie fiafini, ai famiri, sii maanuba pehekia sei, fantoko wa. Tevita, hiki ba pehekiai fangatua ngane. Fusi, ba pehekiai fanao. Pa moito, ai famiri kotoa. Ti fai hafra maalotu ahefi afi koi. Kho raibiai fangatua. Ga raibiai aopua, ai maanuba pehekiai. Tsegu mea ahoa, ai ki. Ka o mea. Maanwui. Ka ngana kowu lau kao. Gaitau saani bato do tungua. Legenda por Sônia Ruberti Amém Fico uma forma. Quando o mancã tem um fraco Tô com os filhos. Eu disparo assim, que a mãe faz. Eu vi que a mãe toca que não fazia esse. Porqueacki eu amo a mamar com os filhos. Aí a mãe, a mãe cresceu. É teu que não fazia esse. Quando a mãe morreu, a mãe é tua. Que faz ver aqui o mua. Não é uma fata minha, o que é? O que é isso aí, não é fita. Eles não são muito mais fita. Não é fita, é esse assim. Não é fita, é fono. Não é fita, é fã, não. Mas ele não é fita, não é, todo o vaso, todo o vaso, matalha e cão. Pelo que ele foi, foi a cia, offa. Não é fita, não é fita. Como o fó, toma aí, cai, offa. Ele não faz, íbama, sinós. Porque areal é uma ura, que o fóra, avó atuai. E é fia a fia a fia. Não é fia a fia? Não é fia tuma a fia, ma fia. Quer que o fóra está aqui, está aqui, está aqui. O fóra vai? Ah, mas negado foi organizado. Chega na peça, o gás se transforma, e os coches vão se transformar. A gente não sabe, Sar burra, que não está, mas a gente não sabe como é que está na peça. Não sabe? Mas esse é pior. E a gente não sabe, que é o gás. mas ele não sabe. Mas ele não sabe a nesta pronta, a Pong Pong. Para se o talamo no ato veste até feito urna acau fizzi monglimodoro o que tu vai ver? 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 que tu vai ver? Eu sei... Quando o Senhor tem o Senhor da nuvem para eles, começa a fazer as mãosullah. Por que eles não falam assim? Porque as mãos da nuvem... E a nossa filha... Eu sei que... Eu sei que não é que é uma mulher que tem um grupo que tem que me ligar.. Eu sei que é uma mulher que tem que vir pra casa... Eu sei que... Não sei... O que é isso? Pai pegui o ngatak lotu, anataaui, falamari, katiia, Ea la mata e tua niwe aposia lataa. Benaco ngai fa foodu mai fa-eiko hindi, Fa mure mole pe, Pai tukwa tua taim ke fa kato vufatongia, Detevo haikekan fa-eiko hindi, Obrigado. 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 Obrigado.